Marginal Tietê são 5 horas e 21 minutos Opa, desculpa Diretamente da terra da tia Beth Não sou obrigado a ver isso aqui sozinho, né? Porque não sou obrigado a ficar vendo isso aqui sozinho Então a gente filma pra compartilhar, pra mostrar O sofrimento cotidiano da gente Cara, são 1, 2, 3, 4, 5 faixas 5 do lado de lá 10 faixas desse jeito aí É foda Olha que doideira ali, o cara passou com a zarva arrastando ônibus aqui A galhada do matinho que o cara tá carregando a vanzinha aqui Sai encostando nos ônibus aí, no baú dos caminhões tudo Aí sim É, isso aqui é uma verdadeira guerra com horário, né? Pra quem tá no caminhão, isso aqui é um cu cagado Como é que pode? O bom do trânsito é que É que É que Credo Tia do céu Saia curtinha Bem curta De hand hover Conversível Hum Sei não, hein É isso aí que causa os acidentes Até esqueci o que eu ia falar Culpa da Tia ali com o hand hover Conversível Senhora ficando com as pernas descobertas Atrapalhando a concentração Nossa Eu tenho pra mim aqui nessa Deixa eu só ver a hand hover aqui de novo É Bagulho é louco mesmo Pra mim Eu acho que muitas vezes Esses Painel Aqueles Que lá De Que a velocidade variável Que causa Dessa Que causa essas Esses congestionamentos Maluco aí, ó Porque como eles ficam Variando a velocidade sempre Né Subindo e descendo ela Né Muitas vezes não tem nada, né Não tem acidente Não tem bosta nenhuma, né Só que ele fica Aí fica 40 50 60 Aí 40 de novo É aquela coisa, né O cara tá vindo a 100 por hora Né Aí encontra a placa lá 40 Pum Freia, né Freou, começa já Nem cheio de carro Pronto Vira o congestionamento pra trás Aí depois tem essa aqui E ali na frente já tá 60 de novo Pronto Só que desce o pau de novo Vai, vai, vai Aí lá na 40 Pum Todo mundo freia Eles dizem, né Dá pra controlar o tramo Acho que faz pior do que melhor Essa bosta aí Posso entender Nos horários normais, né Que tem Os horários normais Quando tem algum acidente Alguma complicação Alguma coisa, né Aí sim, né Reduz a velocidade Pra Fecha a faixa ali, né Por causa do acidente Alguma coisinha, né O carro quebrado, né Mas muitas vezes Eu vejo que Não tem porra nenhuma Na frente E vai lá e baixa A velocidade da rodovia Capitão Bose já mandou a viagem pra amanhã, né Aí falei pra trocar Porque obviamente Eu vou chegar tarde lá Aí ao invés de trocar Pra melhor Foi piorar, né Me deu duas entregas Lá dentro do centro Doas entregas Lá dentro do centro É bucha Sexta-feira ainda Lá dentro do centro É uma coisa que eu não entendi ainda Isso aqui não ficou bem claro na minha cabeça Aqui geralmente as faixas são liberadas todas para caminhões Mas na regulamentação deles aqui Nas regras A gente tem que deixar sempre uma faixa Do lado de lá livre Para os veículos mais rápidos Só que tem alguns ingleses que falaram para mim Que em caso de congestionamento Que o trânsito está sendo regulado ali Com uma velocidade baixa e tem muito veículo A gente pode usar a terceira faixa de lá Ou quarta Desde que não cause Seguro a fila Se por acaso a terceira faixa aqui liberar Obviamente o caminhão é limitado A gente não pode ficar de lá Porque vai começar a segurar os carros atrás Mas alguns deles me falaram Que em caso como esse daqui Em congestionamento A gente pode usar a faixa de lá Eu dificilmente vejo caminhão inglês Usando aquela faixa de lá Geralmente alguns estrangeiros usam Esse caminhão que vem de fora Da Polônia Romênia E o caralho A4 Do leste europeu Neguinho joga para o lado de lá E desce o pau No livrinho que eu tenho lá Das leis de rodovia Diz que a gente tem que ficar Em base às placas Tipo se não tiver nenhuma placa Indicando que é proibido É liberado Só que ao mesmo tempo Diz que a gente não pode ocupar Tem que sempre deixar uma faixa Livre à direita Mais veloz à direita Aí é aquela Pode E não pode Aqui não tem placa nenhuma Dizendo que eu não posso usar Beleza Mas também diz que eu tenho que deixar Uma faixa livre de lá Beleza Aí a pergunta vem Quando é que eu posso usar? Os ingleses falam Quando tiver condicionado Você pode Mas se a fila liberar Você tem que sair dela Tem que deixar livre E quem é que me garante Se eu passar pro lado de lá Vou tomar uma sabugada Daquelas boas Tem uma câmera dessa E pega um caminhão Na quarta faixa E fala Opa Lá vai um trouxa Pega a placa desse viado aí Manda lá a conta pra ele Aí força a amizade Fica um negócio meio estranho Que ninguém quer tomar multa à toa Olha só isso A tia do handhold ficou lá pra trás Navegador Deu 17 minutos de atraso Por causa do trânsito E por causa do trânsito E por causa do trânsito A tia do trânsito Como a fila liberar E por causa do trânsito Ainda bem que eu fiz a minha pausa lá em Oxford, que eu tô vindo de lá. Então tá tranquilo, né? Eu tenho tempo pra chegar até lá embaixo. Aí o cara vira caminhoneiro achando que vai galopar, né? Nos passos livres, né? Por aí, né? Opa! Vou sentar aí nos 730, meu amigo. Vou galopar nesse chapadão aí que ninguém vai me segurar. É porra nenhuma. Aqui o cara pode galopar até de pônei. Não tem espaço pra nada. E eu que sou um caboclo muito tranquilo, né? Tipo assim, eu sou um rapaz bem paciente. Ou melhor, eu tento ser paciente, né? Bem calmo. Eu tento enterter minha cabeça com outras coisas, né? Eu vou pôr uma música, pôr um curso aqui, pôr alguma coisa, né? Vou escutando aqui e deixo o tempo passar. Mas tem horas que não... Que não dá, não, viu? Tem uma vai batendo nervoso ali, vai... O cara vai ficando puta vida. E não rende, né? Vai ficando tarde, o horário vai acabando. Tem uns motores lá na empresa lá que tem... Tem aquele problema lá, acho que é de úlcera, né? Úlcera nervosa que chama, não sei. Os caras tão umas pastilhas lá. Teve outro lá por causa do estresse também, deu psioríze, né? Tipo o negócio tá começando a descascar a pele na cabeça aqui, no corpo, né? Tem tipo umas crossas, assim. Tem tudo por causa do estresse, né? Aí a pessoa pra ganhar o pão dela tem que se fuder também, né? Acaba com a saúde, né? Teve uma semana lá que ele... Tem aquela empresa ali no Chatham Docks, né? Aquela da Highten. Eles fazem só obras, né? E obviamente como a gente é... É contractor, né? Ou seja, terceirizado, ou sei lá como é que fala, né? A gente vai lá pra prestar serviço pra eles. Praticamente, né? Recapitulando, né? Eu trabalho pro Bennett, né? Que é meu patrão, é o que me dá o caminhão. Mas eu presto serviço pra essa outra empresa, né? Chama a RWH. E essa RWH presta serviço pra outras empresas, né? Então tipo assim, essa RWH muitas vezes passa bucha pra mim. Porque eu não sou motorista dele. Apesar que o cara é muito gente boa, muito tranquilo, né? Mas assim, os motoristas dele tem sempre ali as pretensões ali, né? Que não pega isso, não pega aquilo, não quer assim, não gosta daquilo. Então assim, aí a gente pega... Ele pega trabalho de outra empresa ainda, né? Então nem é terceirizado, né? É quinterseirizado, né? Quinterseirizado. Nem sei se existe isso. Então uma empresa debaixo de outra, que é debaixo de outra, que é debaixo de outra. Eles vai passando trabalho entre eles ali. E essa raítenha aí só dá bomba, né? Só passa merda pra gente, né? Só merda. Tudo quanto é tipo de bimboca fodida dentro de Londres ali, é na mão deles, né? Passa pra nós, né? Teve uma semana que o motorista que trabalha direto lá tava de férias, né? Ele me colocou lá, né? E eu tava fazendo todo dia, né? Às vezes ele me manda lá na segunda, mas na terça, quarta, quinta, o resto da semana eu vou fazer um outro tipo de trabalho, né? Porque eu não gosto de ficar repetindo os lugares, né? Aí ele vai sempre trocando. E nessa vez lá, ele me colocou a semana toda, mas chegou na sexta-feira, eu tava... Na quinta-feira eu já tava alucinado já, né? Tava louco da cabeça já, né? Não aguentava mais. Já tava espirocando já, né? Qualquer barulhinho na minha cabeça me dava... Ficava doido, doido, doido. Putz, raiva, né? Semana toda indo e voltando, indo e voltando. Duas vezes no centro de Londres, né? Ia lá de madrugada, de manhã, fazia a primeira, voltava, né? Ia lá, pegava outro, ia lá pra dentro de novo. Então pegava o trânsito maluquinho, todo dia de manhã, voltava no trânsito, pegava o trânsito de novo pra entrar e pegava essa bosta todinha pra sair de novo, né? E eu, não, meu brother, você tá louco, velho. Vai morrer pra lá. Põe essa bosta assim, mas não. Vem que ele falou, não, desculpa, mas o motor já tava de férias, né? Não, que se foda, velho. Você tem 20 motoristas aí, faz a rotação. Esse cara aí, velho, você tá louco? Quer matar do coração aí? Matar de estresse? Tinha dia que o horário não dava pra voltar, tinha que achar qualquer buraco aí, igual vocês sabem aí, né? Não tem lugar pra parar nessa bosta aqui. E acordar no dia cedo, ir lá, correr, pegar mais uma e voltar lá pra dentro e sair de novo e vai lá pra dentro 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 e vai lá. Vídeo sem edição, é nóis. Curtiu já sabe, like pra fortalecer a amizade. Beijo na popa. Fumou.